Quando a noite vinha cair sobre mim E no pé certo eu me encontrar E quem tentava foi de subir no faraó E no pé certo eu me encontrei Eu sei que seu foram ia sobre mim E no pé certo eu me encontrar Muito bom eu! E no pé certo eu me encontrar E me levará et o que me encontrar E me levará e o que me encontrar Então eu te virei, então eu te virei, oh, 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 a hora de limpar E eu passarei, eu não me engano, em sua beleza Então eu te virei, oh, 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 a hora de limpar E eu passarei, eu não me engano, em sua beleza Vai do início, vai! Quando a noite fria cair sobre mim, eu vou morar E no pé em pé, eu vou renunciar, eu não me engano Passa essa declaração O pecado do Egito se não para a morte, oh, 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 oh E eu entendi, eu não me engano, em sua beleza Eu sei, eu sei Eu sei que o teu corpo cairá sobre mim Eu sei, eu sei que o teu corpo cairá sobre mim Aponta pra ele agora E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu te virei, oh, 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 a hora de limpar E eu passarei, eu não me engano, em sua beleza Então eu te virei, oh, 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 a hora de limpar Então eu te virei, oh, 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 oh Ombrieta de vitória, senhoras e senhores! 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 Ombrieta...